A CIDADE NO BRASIL E nunca desista do seu objetivo E muita calma nessa hora E deixe acontecer naturalmente Que o bicho vai pegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora Chegar Aí é que a gente não pode Deixar de sonhar Guerreiro não pode da luta Não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som Mas o tempo pode fechar A chuva só vem Quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela Palma da mão! Pega essa cabeça Abre o pé e vai na fé Vai dançar de ser embora Basta acreditar que o novo dia vai Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega em frente do amor Pega em frente e não se apavora Se na vida... Palma da mão! Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Pega em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora Pra chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode da luta Não pode correr Jamais Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som Mas o tempo pode fechar Chuva só vem Quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar Deus quem é a ponta estrela que tem que virar Pega essa cabeça Pega em frente e não se apavora Pega essa cabeça Pega em frente e não se apavora Muita calma nessa hora Basta acreditar que o novo dia vai Seu hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega em frente e não se apavora Manda essa tristeza embora Seu hora vai chegar Seu hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar, um novo dia vai E aí? Se uma hora vai chegar Ao som do paneiro você vai cantar, vai! Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora O tantão vai chegar pra marcar Basta acreditar, um novo dia vai ganhar Se uma hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar, um novo dia vai Se uma hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Pega essa tristeza embora Basta acreditar, um novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Manda essa tristeza ja Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Se uma hora vai chegar